Parte 3 tentando reproduzir a make de arco-íris da gringa Agora é a hora de ver se ficou retinho Eu não quero nem ver Ah, gente, ficou direitinho Aqui em cima agora Ah, meus cabelos Ó, retinho Gente, peraí que eu já volto Opa, voltei com a pele pronta Agora é a hora das estrelinhas Acho que tá dando certo Agora chegou a hora das pedrinhas Gente, eu vou ter que colar com cola De cílios, preta, porque a minha Transparente acabou Colei as pedrinhas, agora a gente vai fazer a base De um delineado Daqui a pouquinho a gente vai colar o cílio Agora a gente vai usar um lápis preto Agora a gente vai vir com rímel Tá lindo assim, né? Mas pode ficar melhor Make finalizada E olhem essa produção Se preparem Porque agora vai ter vários vídeos de carnaval Um beijo da Bela e até a próxima produção Tchau! Tchau!